Boa tarde, a gente sabe que é um time que marca muito bem, que tomou apenas um gol, enfrentamos, conhecemos aí suas virtudes e sabemos também o que podemos usar de melhor. Agora é trabalhar forte esses dias que temos aí para chegar forte nessa partida e poder colocar em prática tudo o que for trabalhado pelo professor para a gente poder conquistar um bom resultado no primeiro jogo, porque as coisas só se definem na segunda partida. Um dos pontos fortes da equipe, não sei se você vai concordar comigo, é o lateral direito dele, o Bruno Limão, e ele é quem ataca do seu lado, né? Você teve muito trabalho com ele no jogo lá em Catalão, aqui também, creio, mas você destaca que esse jogador anulado pode ser aí já metade do caminho do craque ou você destaca outros pontos positivos da equipe de Catalão? Eu vejo a equipe do craque num geral, eu não vejo como um ou outro jogador, eu acho que num geral eles têm um conjunto muito bom, eles traçam ali o seu objetivo para a partida e todos se empenham para conquistar, você vê que todos passam a linha da bola, todos marcam muito forte e com a bola eles procuram sair mais nos contra-ataques, né? Então, graças a Deus o Botafogo está num bom momento, está numa crescente, então é a gente continuar nessa pegada, trabalhando forte aí, com bastante humildade, com os pés no chão e fazer o nosso trabalho bem feito que, com fé em Deus, vamos ser abençoados aí e conquistar essa vaga. Augusto, boa tarde, eu perguntei para o Samuel há pouco sobre motivação, né, que os jogadores do craque teriam recebido informações de que vocês, antes daquele primeiro jogo ainda teriam menosprezado, entrevistas e o Júlio César, Júlio Sérgio teria utilizado isso como um combustível para os jogadores, entre aspas, daquele um pouco a mais, né, dentro de campo. Você acredita nisso? Você acha que a entrevista daqui pode influenciar de alguma forma o comportamento dos jogadores lá? E até por isso vocês tomam um certo cuidado para falar as coisas aqui? Boa tarde. Bom, eu acho que cada um usa o que achar que deve usar. Eu não vejo isso aqui no Botafogo, muito pelo contrário, e não vejo nem como precaução. Eu acho que o pessoal que aqui está é muito humilde e respeita todos os adversários. Então, eu acho que ninguém está colocando nenhum tipo de situação. nenhuma entrevista que eu vi foi menosprezando alguém, até porque as nossas condições na tabela durante a competição não nos dava isso. Nós começamos sempre fora do G2 aí da classificação, entramos no G2 na penúltima rodada e nos confirmamos na última. Então, a nossa colocação na tabela nunca nos deu esse favoritismo para a gente chegar aqui e dizer que estava melhor ou pior que alguém. Eu acho que a gente tem que manter a humildade, continuar trabalhando forte, a gente sabe o nosso potencial e é cada um se preparar da melhor maneira aí para chegar no jogo e dar o seu melhor para o Botafogo. Augusto, você em 2011 ou 2013 com o Tupi? Não, em 2013 estava em Londrina, né? Em 2011. Em 2011 com o Tupi. O Vitinho falou que no jogo, o primeiro jogo da final foi o jogo que ele mais falou da torcida, né? Que teve mais torcida que acho que você deve ter presenciado também. Aqui, num jogo valendo vago, mas ainda na primeira fase, quase 17 mil pessoas. Você sendo cria do Botafogo, já tinha vivido um clima parecido, esse aqui no Santa Cruz, e quanto isso foi fundamental e pode ser agora nessa fase da fase de oitava de final. Em 2011, se eu não me engano, nós fomos colocar acho que 15 mil lá em Juiz de Fora no campo na final só, né? Então, a torcida do Botafogo nos surpreende a cada jogo, a cada momento, a cada competição. E eu vivi esse lado de grande torcida em 2001, que a campanha foi muito boa no Paulista, né? Então, sempre estava casa cheia, sempre estádio muito lotado e aquela final com o Corinthians, né? Estava super lotada, né? Então, eu conheço muito bem a nossa torcida e sou muito grato a eles, a cada jogo que nos incentivam, que nos empurram, porque sem eles, com certeza, nós não estaremos classificados. Então, a gente conta com o apoio de todos, pede para que cada jogo, cada rodada, eles venham em maior número para nos empurrar aí a próxima fase. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!